Olha, agora eu quero homenagear os 25 anos de carreira, são 25 anos nos alegrando com a sua arte, fez história e faz história ainda, e eu quero homenagear também o seu marido, com quem ela está casada há 8 anos, e que é outro expoente no que faz, meu colega da Band. Aplausos para Suzana Alves e Flávio Sareta. Obrigada, Maurinho. Agora vem que a Suzana, difícil tirar o Sareta de toca, que só vai para a Bandeirantes e volta. Vai, vai lá, apresenta o programa dele, ele adora, competente demais, carismático, aí chega na hora, vamos lá dar uma entrevista, ou não, não. Não, é para ninguém mesmo, ele não gosta muito. Deixa eu falar do Sareta um pouquinho. Olha, o Flávio Sareta, ele esteve entre os 50 melhores do mundo do tênis, tem medalha de ouro dos Jogos Pan-Americanos, do Rio de Janeiro, foi em 2007, não é? Se profissionalizou em 98, atingiu o seu melhor ranking da ATP, você foi o 44º, não é essa letra? Isso. Isso. Ficou na posição 44 do mundo. Do mundo. Foi campeão do aberto da Croácia, nas duplas, tem título aqui que não acaba mais. E agora está na Bande, onde, na Bande Esportes, só fala de tênis. Você joga tênis, Suzana? Eu tive que aprender, né? Na marra. Na marra, na marra. Eu comecei a fazer aula, a gente namorava, assim, brincando, brincando assim, né? Porque depois ele me botou numa escola de tênis, o amigo dele, falou, não, não é bom dar aula para mulher, esposo, porque a gente acaba, assim, discutindo. A gente falou, não, então vai fazer aula de tênis lá na escola do meu amigo. E aí a gente brinca de vez em quando, quando viajar. A Suzana é atriz, apresentadora, empresária, formada em jornalismo, foi bailarina do Teatro Municipal de São Paulo. Então, eu fiz sete anos de Teatro Municipal. Aí, no último ano, eu, na adolescência e tal, ao invés de continuar firme, né, para me formar, eu acabei abandonando a escola no último ano antes de ser formada. E protagonizou o personagem que não foi, até hoje, superada, porque foi a sex symbol mais eloquente do Brasil, movimentando multidões, porque ela representou a tiazinha, quase três anos, na Band também. Foi o Inversão do Luciano, Hulk, nossas homenagens ao Luciano. Como é que vocês se conheceram, Sareta? Diz que você ficou... Foi Inversão da Band. Foi Inversão da Band. Foi uma invenção. Não, a tiazinha, ela foi uma invenção... A gente conheceu a Inversão da Band. A Inversão da Band, você falou. Não, é, porque a gente, todo mundo liga muito, né, porque a nossa imagem, né, lógico, porque começou tudo no programa H, da Band, no Luciano Hulk. Mas a Band é a grande... Estimuladora. Estimuladora e criadora, junto com a produção, junto com o Luciano, junto comigo, que coloquei a máscara, que criei a ideia, a ideia da máscara, dei a ideia, né, então, de toda a... Você colocou a máscara. Eu faço questão de falar isso, porque... Você colocou a máscara, você que inventou a máscara. Sim. Porque você não queria que seu pai e sua mãe... Ih, você conhece a história, né? Eu não queria pai e mãe... Então ficou mascarada. É, exatamente. Então, eu acho que tem toda uma equipe, uma coisa que eu acho que eu faço questão de falar, de exaltar, porque foram pessoas importantes, que hoje continuam sendo pessoas importantes para a produção do cinema, da televisão... Então, a equipe toda, a produção toda, né? Agora, Fábio, como é que você conheceu a Suzana? Já é nessa época em que ela está encarnando a tiazinha? Não, depois. Foi em 2009. 2009, né? 2009. A gente casou em 2009. A gente tinha uma amiga em comum e aí essa amiga me ligava o tempo todo, que a Suzana queria me conhecer. Ah, foi ao contrário, então? Foi ao contrário. Aí eu falei, tá bom, vai, vamos... Brincadeira, brincadeira. Acho mais esse cara com a raquete. Pá, quero ver esse cara com essa raquete. Não, a gente tinha uma amiga em comum e aí eu fiquei pedindo o telefone da Suzana e ela não dava, porque eu tinha parado de jogar recentemente e estava num... período meio conturbado da minha vida, assim, né? Porque você joga muito tempo e a hora que você para, você não sabe o que vai fazer da vida, né? É verdade. Então, eu praticamente trocava o dia pela noite, né? Eu queria ficar acordado à noite e de dia eu dormia. E aí ela falou, não, a Suzana é muito tranquila, ela não merece te conhecer e tal. Foi naquela... Ele quis dizer que ele estava no anjo da bagunça na vida dele. É, estava no anjo da bagunça na minha vida e aí eu falei, não, deixa eu conhecer a Suzana e acabei me mandando um e-mail. Era e-mail, né? Era e-mail, né? Não era nem telefone. Não tinha WhatsApp, eu acho. Eu mandei um fax, né? Mentira, era e-mail já. E aí eu acho que eu mandei para outra menina e foi para você, eu dei um migué na história lá e a sua acabou... Porque ela tinha outra amiga que chamava Suzana também. E aí a sua recebeu e respondeu. Eu mandei um e-mail de convite para o aniversário dela e ele foi lá e fuçar, porque ela falou, já que ela não me dá o telefone, eu vou dar uma olhada lá naqueles e-mails que tem a... Deve ter o e-mail dela, um grupo de e-mails, né? E ele não foi, acabou não indo no aniversário dessa nossa amiga em comum e eu também não fui. Aí ele foi lá no e-mail, tinha uma outra Suzana, ele acho que mandou um e-mail para uma outra Suzana e aí que era amiga, que é amiga dela também que chama Suzana e não era, eu, porque meu nome não está Suzana no e-mail, tá? Resumindo. Resumindo. Como foi o primeiro encontro? Ela falou, olha, eu te dou o e-mail e você não conta que fui eu que mandei o e-mail. Ô, Sareta, como é que foi o primeiro encontro? Mas eu adorei o e-mail dele, por isso que eu respondi, achei que era um cara legal, dei risada, um cara engraçado, né? Aí eu falei, ah, esse cara é legal. Meu irmão falou, meu, você tem que desencalhar, cara, o cara é demais, é um puta esportista. Eu falei, mas e daí? Ele é legal? Ele ficou procurando no Google, me mostrou, ele falou, nossa, bonitinho, tá. Ah, então eu vou responder o e-mail dele. Sareta, primeiro encontro. Aí a gente... Aí oito anos de casado, esqueci. Não, eu nem lembro. Não, eu acho que eu lembro. A gente foi jantar, né? Fui te pegar, né? Sim, bonitinho. Abri a porta do carro. Depois nunca mais. Tô brincando. Mentira. Não, mas a gente foi, a gente marcou de jantar, a gente trocou o telefone, né, no e-mail e tal. A gente ficou três horas no telefone. Aí a gente ficou, quando a gente começou a conversar bastante, a gente marcou de jantar. Aí tava os dois meio encalhados, né, Su? Ai, que absurdo. Aí no dia do... No dia... A gente começou a namorar no dia dos namorados, né? Namorar não. A gente tinha, acho que deu o primeiro... Posterior ao primeiro encontro. É. Não, demorou pra dar um beijinho. Ele tava já desistindo, já. Tava chato, já. Já rolou? Ou só rolou no dia dos namorados? Demorou o beijinho, aí ele ficou meio encanado. Demorou. Essa menina é estranha. É porque eu tava... Eu tava assim com o pé atrás, sabe? Eu falei, ai, não sei. Agora é hora. Acabei o relacionamento há pouco tempo. Ele também... Mas aí foi fluindo e, graças a Deus, a gente casou e noivou em um ano, né? É, a gente casou em um ano, praticamente. A gente encontrou, a gente deu um beijo e... Já que nós falamos na tiazinha, não é? Eu tenho a sensação, nesse momento em que, justificadamente, todo mundo tá recuperando, fazendo livros, fazendo filmes, fazendo minisséries, subchacrinha. Agora mesmo me ligaram, vamos fazer um livro sobre... É o que maravilha, com quem eu convivi, pedindo depoimentos meus pra esse livro. Quem mais? Tanta gente, né? Eu acho que o Casey, tiazinha, ele foi tão relevante para o erotismo nacional, temos que falar assim, não é? Porque você foi a sex symbol, que a gente se lembra, não é, Sareta? Claro. É uma coisa que, no imaginário de todo mundo, é uma loucura. Então, eu acho que até merece algo parecido em se fazer um filme sobre a história da tiazinha, não é? Eu acho legal. O que você acha? Uma ideia ótima. Uma ideia ótima? Ah, eu... A maioria, as escolhas que eu fiz na minha vida e tudo que aconteceu, que vem acontecendo, que vai acontecer, né? Porque, se Deus quiser, a vida tá aí, eu sou jovem ainda, somos jovens, estamos construindo uma família. Eu sou artista, né? Quarentinha? Quarentinha. Quarentinha. Quarentinha é uma bebê hoje. Eu sou uma artista e eu tenho muito orgulho da minha história, assim, das coisas que eu... Dos personagens que caíram na minha mão, que eu me dediquei pra fazer, que eu criei. A tiazinha foi um ícone na minha carreira, na minha vida como pessoa, como ser humano, como tudo, né? Eu falo que... Então, ela me amadureceu muito rápido, aconteceu tudo muito cedo, muito rápido. Então, até a minha... um divisor de águas, eu falo porque eu vim da periferia, vim de condições, assim, difíceis e a tiazinha, ela abriu o mundo pra mim. E o mundo intelectual também. E o mundo em vários aspectos, né? Então, eu sempre falo que foi um divisor de águas na minha carreira, na minha vida e eu agradeço por ter tido essa oportunidade. Agora, eu me lembro que você vendeu, nas edições de 1999, do mês de março da Playboy, foi vendido 2 milhões de exemplares. Hoje ninguém vende mais isso, 2 milhões de exemplares. E eu me lembro do seu CD que você gravou, aquela música, como é que chama? Faz a Festa? Isso, o CD chamava Faz a Festa. Que até o Caetano Veloso elogiou muito, né? Sony Meios, que a gente vendeu 250 mil copos. Você teve 30 produtos licenciados, cadernos, lingerie, agenda, álbum de figurinha. Ganhou dinheiro, na final de contas? Chinelo. Ganhou dinheiro ou era uma época em que não se prestava muita atenção no que você significava e representava e a parte financeira? Não, ganhamos bastante dinheiro. Foi muito sucesso. Por isso que o Sareta veio. Não precisa mais trabalhar. É, ele realmente se aposentou já, tá lá só curtindo a vida. Eu virei pai de família já. Essa mulher tem dinheiro também. O Flávio também foi um ícone, né? No esporte do tênis. Não sei qual dos dois, juntaram... E a nossa história é muito parecida, a gente sempre fala, porque a gente fez sucesso muito jovens, assim. E aí, depois, ele teve o problema que se machucou e teve que, prematuramente, parar de jogar. Você machucou o... O cotovelo. O cotovelo. Até hoje está ruim o cotovelo? Eu machuquei no Pan-Americano e deu... O cotovelo. Até hoje, não quero escutar, ele faz... Como é que foi? Foi uma fratura por estresse, então... Foi uma jogada? Foi na extensão do braço, né? Então, foi durante o Pan-Americano em 2007 que eu joguei com o braço fraturado e não sabia. Então, eu tomava injeção, massagem e fisioterapia o tempo todo, a semana toda. Acabei ganhando a medalha de ouro sem saber que eu estava com o braço fraturado, mas eu tinha muita dor. A medalha tem sabor triplicado. Tem sabor triplicado. E aí, a semana seguinte, eu fui jogar um outro torneio e na semifinal não conseguia mais mexer o braço. Nem para me enxugar, sabe? Com a toalha, tocar violão, que eu gosto. Nada. Eu não podia fazer absolutamente nada. E aí, parei... Aí, eu fui fazer o exame com o médico tal, com o ortopedista, que era o doutor Benegas na época. E ele falou, ó, você está com uma fratura por estresse aí, vai ter que ficar uns três meses sem jogar. Aí, eu saí com a tipóia do consultório. E aí, como a fratura por estresse você não pode operar, se eu ficava três meses, aí eu voltava no doutor, eu fazia o exame de novo, ele falou, mais três meses, o osso não se consolidou ainda. E ficou ainda nesse meio tempo, eu fiquei quase um ano e dois meses parado. E aí, quando eu fui liberado para voltar a jogar, o primeiro pique que eu fui dar, num teste físico, eu estourei o joelho. Aí, eu machuquei o joelho, então eu tive que operar o joelho. Aí, parei de jogar. É a hora da... Agora é a hora da Suzana, chega. É assim. Não, e a mim... Foi esse meio tempo que a gente desconheceu, né? Sim, e eu estava com a fratura exposta emocional. Por isso que eu me distanciei da tiazinha. Fratura exposta emocional. Aproveitei o gancho. Porque você pensa na parte física, que é a dele, né? Física e a minha parte emocional. Qual era a razão da sua... Que aí eu me aposententei da tiazinha prematuramente. Tive. Tive depressão. E prematuramente em função dessa exposição toda e da mídia em relação a tudo, né? Não só que a questão... Tinha a questão da nudez, que era uma exposição, e tinha a questão de quem eu era. Então, eu fui buscar o meu caminho para me conhecer espiritualmente, intelectualmente, emocionalmente. E foi muito louco, porque aí eu tinha aquele meu estado de busca interno que eu precisava me encontrar. Porque só quem entende é quem passa mesmo. Uma pessoa que viveu com essa fama toda, com 18, 19 anos, saindo da adolescência, indo para... Fama internacional, hein? Não era só nacional. Não, viajei o mundo, fui para o Japão, Nova York, muitos países, apresentando show com a tiazinha. E tudo isso ficando mal fora das telas, né? Entendi. Então, eu precisei... Eu tenho essa cura, buscar essa minha força interior, a minha personalidade, tudo. E o Flávio buscando também nisso, essa questão da fratura. Então, a gente estava vivendo coisas que a gente nem se conhecia, e parecidas, cada um na sua história, e depois a gente se reencontrou. Eu me lembro de uma época, Suzana, eu me lembro de uma época que você estava disposta, você deve ter achado que ficou muito... E ficou. E estigmatizada com o personagem de tiazinha, você nem queria falar. Lembra, sempre. Eu me lembro que eu entrevistava a Suzana e falava, não fala de tiazinha, não me fala de tiazinha. Você lembra? Eu acho que eu estava vivendo exatamente esse momento, não é? Do personagem... Quem eu era e quem era o personagem. Do seu eu intrínseco, essa coisa toda. Mas agora passou. Não, já passou. Quando a gente encontra, entende, se encontra, aí tudo se resolve. Vou fazer um filme. Tudo fica mais leve. Você é produtor. Por que não? Produtor Bagari é herói, hein? Sim, sim. Eu não sou do ramo, mas estou dando a sugestão publicamente. Estou escrevendo uma autobiografia. Ah, você está escrevendo? Estou escrevendo. Se Deus quiser, até o Dia das Mães, agora de 2019, a gente lança. Mas é uma parte só da minha história com a dificuldade de engravidar, que eu tive esse problema. E tem uma sequência também, que é de qualidade de vida depois que eu vou na sequência lançar também, que é a questão de que eu emagreci 30 quilos. Então, esse livro que eu estou escrevendo agora, tem vários depoimentos de vários médicos de reprodução humana. E eu tive essa dificuldade, eu não podia engravidar naturalmente, então eu tive que fazer tratamento de fertilização in vitro. A fertilização te engordou? Os hormônios. Os hormônios. Os hormônios. Por isso, você sempre tinha que emagrecer 30. Exato. Não, aí eu engordei 30 quilos também. A questão emocional também foi muito forte também. Tinha perdido um bebê já também. Então, esse livro, eu entrevisto várias mulheres que passaram por várias situações, homens também. E agora você é mãe. E agora eu sou mãe, somos pais. Feliz. Muito. Fala um pouco do seu lado, mãe. Pois é, já fui entrando já, né? Porque não consigo me controlar. É muito bom, é muito bom. Não tem, assim... Pra mim, resolveu todos os problemas que eu tinha. Sabe aquelas besteiras que a gente fala? Gente, quando você tem um filho, é tudo tão maior. E é tudo... E tudo fica tão, sabe? Mais simples e, ao mesmo tempo, sai do teu egocentrismo, dessa coisa de você... É tudo você, tudo você. E quando você tem um filho, você passa a... O teu coração passa a bater fora do teu corpo e você começa a amar uma pessoa com um amor que você nunca viveu antes. Então, é... Isso é a melhor coisa que existe no mundo. Eu tenho um flashback aí, eu e a Suzana, 20 anos atrás, Sareta. Eu e sua patroa... Olha. Bem, vamos começar o nosso programa. Estão achando estranho, né? O apresentador? Eu ganhei dela. Adivinha quem é que eu vou entrevistar agora. Ela está chegando. É ela mesma. Tiazinha. Vem cá, tiazinha. Vem cá. Vem cá, tiazinha. Tiazinha, tiazinha. Tudo bem? Beleza. Esse é um presentinho pra você. Vamos assim, vamos receber. Sabe que aqui em casa, né? Corta um pouquinho essa música do H. Bacana. Olha, quando tem celebridade aqui em casa, a vizinhança vem tudo aqui, razão pela qual tem até uma espécie de plateia pra te ver aqui, né? Muito obrigada. Tiazinha. Olha, a tiazinha já visitou o nosso programa, nós já conversamos com a tiazinha no momento em que ela estava se preparando pra se transformar no grande símbolo sexual do Brasil. Eu ganhei essa máscara. Essa máscara é minha, né? É tua. Tá certinha? Tá certinha. Acho que homem de máscara também vira fetiche, não vira não? Claro. Tudo bem com você? Tudo bem. Quantos exemplares da Playboy já foram vendidos? Ah, um milhão e duzentos e cinquenta. Um milhão e duzentos e cinquenta mil exemplares. Quer dizer, mais de três milhões de leitores, né? Porque cada revista equivale a três leitores. Não é essa conta? É essa conta. Que legal. Você já bateu o recorde, não? Ou é a da Adriana Galisteu indo recorde? Já bateu, já. A Adri fez, acho que um milhão e vinte. Não tenho certeza, não sei. Eu vou tirar a máscara aqui, né? Me ajuda aqui. Lembra aqui no pescoço. Depois você põe. Isso. Essa aqui é minha, eu vou guardar. Essa é tua. Vou guardar. Ó, tiazinha. Tiazinha, vem cá. Você tá assustada, não, com tudo isso? Tava mais. Agora eu já tô mais tranquila, tô mais assim, é... Caiu na real, né? Caiu na real. Caiu na real. Com o carnaval eu tive noção. A gente tava a coisa toda... Tadinho, Dão Maurício. Levou tanta porrada. Eu fui o primeiro a entrevistar a tiazinha. Quando ela entrou na avenida, no Rio de Janeiro, no carnaval, não é? A Bandeirantes fazendo toda a cobertura. Aí disse assim, bom, como a tiazinha é da Band, nós temos que ser os primeiros a entrevistá-la. E coube a mim, o idiota aqui, ficar lá na avenida pra poder me encontrar com a tiazinha antes de toda a imprensa. Resultado. E o que eu levei de cotovelada, se não fosse você, eu tava perdido, né? Bom, no fim, fizemos a entrevista em primeiro lugar, mostrando todo o frisson que a tiazinha conseguiu arrancar da Marquês Sapucaí, né? Foi, acho que foi o maior menção da tua vida. Nunca mais vai ter essa emoção. Foi alucinante, alucinante. Fala mais altinho, fala mais altinho. Foi alucinante, foi muito bom. Eu nunca vou esquecer aquele momento que eu vivi, uma hora e dez, pra mim significou muito, assim, simplesmente, assim, uma hora, o máximo. O máximo, não dá pra falar, eu chorei, me arrepiava, o desfile inteiro, uma emoção, o público me recebeu com muito carinho, muito, nossa... Olha, estão tentando psicologizar a tiazinha, todo mundo tá falando. Então, quer dizer, os psicanalistas estão analisando por que tiazinha fascina tanto as pessoas. Será que é o chicote? Será que é a máscara? Será que é o bumbum? Será que a sociedade brasileira vai virar uma grande Sodoma ou vamos encarar o sexo sem falsa moral? Bom, o que você tá vendo de análise tua aí é uma loucura, não é? Todo mundo querendo te rotular, meter um rótulo em você, não é? É verdade. O que você acha disso tudo? Como é que você tá vendo essas coisas? Ah, é a noção que eu tenho, porque eu sou a pessoa que interpreta, a pessoa que faz. Fica aqui, querida, pra você ficar num cenário mais bonitinho. Vem pra cá, Marcelo. É. Então, mais do que ninguém, só eu sei o que eu lutei pra chegar onde eu cheguei. É claro que a máscara é um fetiche, um chicote, ela não gerra tudo. Eu acho que tudo isso vem de um conjunto, né? Eu acho que não é fácil. Quando entregaram pra mim o personagem, eu cheguei e falei, não, eu não quero. Depois eu comecei a analisar e comecei a fazer do meu jeito, do meu jeito, do meu jeitinho. E deu essa polêmica toda, esse sucesso todo, graças a Deus. Mas, assim, é muito difícil você agarrar um personagem desse e fazer o que aconteceu até hoje, porque não é fácil. Todo mundo, no começo, eu falei, meu, eu vou ter muito preconceito, porque é muito vulgar, assim, é diferente. Pode ser uma coisa difícil as pessoas entenderem, preconceito. Mas aí eu entrei com tudo, falei, não, eu vou fazer do meu jeito. E pronto. E pronto. Então, quer dizer, é um conjunto de corpo, da máscara, o chicotinho, a lingerie. E o que eu tenho pra expressar pras pessoas. Você tá igual. Olha só. Eu que precisava emagrecer nessa época. Imagina. Ah, meu Deus, não sei como o tempo passa. Meu Deus, voa. Como o tempo, ah, voa, como falam lá na minha terra. Agora, Sarita, você tá dando aulas de tênis? Eu posso me matricular com você e aprender a jogar tênis? Na verdade, eu dou clínica de tênis. Clínica de tênis. Eu não dou aula de tênis. O meu trabalho fixo é no Bande Esportes, na Band, que a gente tem dois programas. Terça e quinta tem um programa que chama Ace Bande Esportes, que é só sobre tênis. Na sexta-feira, eu tenho um programa só meu, que chama Sacada dos Saretas. Eu vi, já. Que é uma pagosta. É. E a gente tem muitos torneios de tênis, né? O Bande Esportes tá investindo muito no tênis. Então, tá praticamente um canal do tênis, com muitos torneios e com exclusividade. Enfim, tem mais de 30 semanas de torneios por ano. Então, quando tem o torneio a semana toda, que dura a semana toda, eu acabo trabalhando todos os dias, né? Agora, com o tênis, com a raquete, né? Na quadra, eu faço muito evento corporativo. Então, o que a gente chama de clínica de tênis. Então, uma empresa X, numa convenção X em algum lugar da empresa, me contrata. Eu vou lá pro Guarujá, pra Bahia, onde for, né? Naquelas convenções que tem. E vou lá e jogo três horas de tênis com quem gosta de jogar. Então, geralmente são os presidentes de empresa que querem fazer o network entre eles. Ou os melhores clientes, ou um presente pros clientes. E eles acabam me contratando e eu passo ali duas horas e meia, três horas, com um monte de brincadeira. Eu tento resumir um pouco o que é jogar tênis pra quem já joga, pra quem nunca pegou numa raquete na vida. Então, eu fico três horas mostrando um pouco do que eu aprendi naquele tempo pros tenistas amadores. É verdade que no começo você queria ser jogador de futebol? Era o seu sonho? Queria até hoje. Até hoje? Você não bate uma bola? Eu sou um jogador de futebol frustrado. Joga muito futebol. Não, eu joguei futebol, até os 12 anos eu jogava tênis e futebol. E eu queria muito ser jogador de futebol. Eu sou de Americana, né? Eu sou do interior de São Paulo. E lá tem o Rio Branco, que é o time de Americana, que já foi forte o time. E fui sempre convidado pra treinar lá, mas minha mãe, essa coisa de proteção, né? Falou, não, filho, vai jogar tênis, senão você pode... Qual é o teu time hoje, que você torce? Palmeirense doente. Palmeirense, tá. Não é uma torcida de oportunidade, né? Palmeirense doente. Nasci palmeirense. E o teu, Suzana? Ela fala que é corintiana, quer ver? Fala olhando pra mim. Fala olhando pra ele. Não pode falar? Fala olhando pra mim. Eu sou brasileira. Você entendeu? Torço bruma. Gente, olha, não dá. A questão que a única coisa que você não sabe dela é o time que ela fala. Não sei, infelizmente eu sei. Eu só não posso falar o nome na frente dele, entendeu? Não, é assim, em casa eu sou palmeirense. Em casa eu sou palmeirense. Em casa eu não posso torcer pra outro time. Agora uma coisa fica... Eu nem quero, porque os meninos ficam tão tristes quando o Palmeiras perde. Faz tempo que não perde. Exato. Exato. Por que você não ganha a gente triste? Graças a Deus. Então eu torço pro Palmeiras ganhar tudo, entendeu? E o Milton Neves, ele entra lá em você também? O Milton, ele é insuportável, no bom sentido da palavra. Porque onde ele vive, ele entra no meio do programa e ele fica alugando o programa. Mas eu adoro ele, ele é demais, né? Um cara muito... Ele é muito divertido. As invasões dele são... Ele adora, ele adora. Muito divertidas. Muito divertidas. Voltando pra tiazinha. Eu imagino o quanto você deva ter sido assediada, não é? Porque você viajava muito. E qual foi o momento de maior assédio que possa ter te dado até medo, não é? Porque era uma loucura o que acontecia. Sim, essa história toda da tiazinha de ser um símbolo sexual e de ter toda essa exposição com o corpo e tudo, com a sensualidade, é... Bom, naquela época nem tinha redes sociais, né? Essas coisas de... Imagina se tivesse. Imagina se tivesse. Então eu sempre ficava muito preocupada. Mas eu andava sempre com muitas seguranças, com muito motorista, carro blindado. Eu tinha uma certa... Muito nova, uma menina. Mas teve um caso que você estava num hotel, um cara invadiu o seu quarto? Teve um caso desse. Eu até dei uma entrevista pra ver, já contei essa história. E... Coitada, né? Apanhou que... Porque os meninos ficavam cada um num quarto, seguranças, do lado, e eu no meio. Então, o primeiro grito que eu dei, eles chegaram muito rápido. E hotel, assim, de... Mas chegou a invadir o seu quarto mesmo? Sim, invadiram o meu quarto. Foi, assim, horrível, assim. Abriu o olho, assim, tinha um cara aqui com a cara na minha cabeça, deu um grito tão grande, um grito tão grande, um grito tão grande, que o cara se assustou. E aí ele saiu correndo. Foi impressionante. Aí quando ele saiu, os meninos já saíram correndo atrás dele. E que momento você conseguiu? E pessoas, assim, pessoa influente na cidade que pegou, que conseguiu pegar a chave com a pessoa corrupção, assim, sabe? Pessoas que... Entendi, no hotel mesmo, ali. Vendo hotel. Uma coisa assim, horrorosa. Escolou a chave no hotel quarto e foi. É. Foi Deus mesmo. E quem te assediou, Saleta, nesses campeonatos internacionais? Não tinha esse problema, não. O amigo era só o homem que me assediou. O tênis é diferente, né? O esporte é diferente, né? Porque o tênis, quer dizer, o futebol tem o assédio que a gente brinca ali das marias chuteiras, né? Que existe e tal. O tênis é diferente porque ele tem pouco torneio no Brasil. Então eu viajava 30, 32 semanas por ano fora do Brasil. Então praticamente o ano inteiro. Claro que tem o assédio fora do Brasil, né? Tem muita gente que gosta de assistir. Mas é um negócio mais educado, assim. O torneio de Wimbledon é o mais importante de todos hoje? Não, o que eu... O mais significativo? Tem quatro grandes lãs que chama. Que o Wimbledon faz parte desses, né? Que é um torneio de 128 jogadores. A chave é maior. São 2 milhões de euros. O prêmio. Cada ano sobe um pouco mais para o campeão. O cara que ganha leva 2 milhões de euros no bus? 2 milhões, é. Para você pisar no torneio, você já leva 50 mil euros. Para você só participar do torneio. Mas você tem que estar entre os 100 mil jogadores do mundo. Então é um grupo seleto, né? Se você pensar quantas pessoas jogam tênis no mundo. E a diferença é que o tênis você ganha dinheiro, só que você precisa ganhar o jogo para ganhar dinheiro. Você não tem salário, né? Claro. Se futebol você machuca e é campeão, tem o seu salário. Futebol porque é uma comparação que é mais real para a gente. O tênis eu preciso ganhar 7 jogos dos melhores jogadores do mundo para ganhar o prêmio maior que vai ser o campeão. Mas tem o Wimbledon, tem o Australian Open, que é o primeiro grande ano do ano, que é na Austrália. Tem Roland Garros, que a gente tem na Band. Roland Garros. Que é com exclusividade total, só a gente passa Roland Garros, que é onde o Guga fez história, ganhando 3 vezes e tal. Que para mim é o torneio que eu mais gosto, que é jogado naquela terra, no Cyborg. E tem o US Open, que é em Nova York, no final do ano. Então são 4 torneios grandes. Última pergunta. Como é que está a tua vida artística agora? Você tem uma escola também. Então, eu estou... Você não tinha um empreendimento na escola? De Pilates. Pilates. Continua? Sim, eu... Agora eu estou me dedicando mais à minha carreira de atriz, né? Mas eu tenho esse... Trabalho com a área da saúde, cuido muito dessa questão da alimentação, tenho alguns projetos agora para o próximo ano em relação à vida saudável, bem-estar. Então isso é um adendo na minha vida. Eu sou uma instrutora de Pilates também. Então, eu amo esse universo. Fez várias peças de teatro, né? Sim, o ano passado... Então, aí fiz a Record, fui contratada pela Record, fiz o Dance em Brasil, fui para a final, quase ganhei. Eu ganhei, tecnicamente eu ganhei. E fiz a minissérie na Record, li agora, esse ano de 2017. E estou com projetos para o ano que vem também. 2018. Oh, 2018. 2018. Ai, meu Deus, já chegou já 2019. Para o ano que vem, você falou. Sim, para o ano que vem. Tem cinema, tem teatro, outra peça do Ariano Suassuna. E tem uma peça que eu estou escrevendo com uma amiga, o livro. E quem sabe o que eu sugeri aqui? Pois é, outro cinema, só que agora autobiográfico. Ou biografia, que seria alguém escrevendo sobre a minha história. Mas, projetos a gente sempre, eu falo, meu primeiro projeto sempre é a minha família. Eu sempre falo que agora eu tenho um bebê de dois anos e tenho um adolescente de 14. Então, você imagina como está. E o bebezão aí também? É, fora o bebezão de 40 também. Então, são três moleques, né? Não é brincadeira, não. Mas, está tudo ótimo. Você é o máximo, Suzana. Obrigada. Muito obrigada. Eu estava esperando, eu queria juntar os dois, não é? Consegui. Falei, mas o Sareta, ele não dá bola. Não, vai ter que vir. Aí, me encontrei com ambos no teatro, a gente foi ver... Chaplin, a história do Charlie Chaplin. Chaplin, que maravilhoso, né? Maravilhoso, maravilhoso. O homem de melo, excepcional. Excepcional. Foi uma grande peça. Aplaudimos em pé. Sim, sou muito fã. E aí, fiquei xavecando os dois anos. Programa, agora deu certo e eu fico muito feliz. Obrigada. Minhas homenagens a você pelos 25 anos. Obrigada. Minhas homenagens a você pelo seu talento. Sareta, idem, idem, idem. E eu espero poder estar ao lado de vocês. Obrigada, Maurício. Sempre que eu puder. Obrigada. E o telespectador gosta muito. Obrigada. Um beijo para o seu público, que eu sei que é um público que me acompanha há muitos anos. Onde vocês vão passar? O Natal? Em casa, o Natal. Em São Paulo? Em São Paulo. E o Ano Novo? Quer saber? Segredo. A gente vai para Paraíba todos os anos, praticamente. Minha família é de lá, né? Paraíba, João Pessoa, interior. E a gente gosta muito de estar lá com os amigos, com a família. Esse ano a gente vai levar meu sogro, minha sogra. A Sareta vai também, vai todo mundo. Estão juntos. Sim, claro. Feliz Natal para vocês. Obrigada. Feliz Ano Novo. Beijos. Todas as aspirações nossas no ano que vem. Amém, amém. As que ficaram para trás. Nossa querida Suzana Alves e Flávio Sareta.